Assim que acabou o depoimento, o motorista contou detalhes do dia do acidente. Eu vi um carro preto, ele estava à minha frente, aí de repente ele jogou, eu estava na via da direita e ele na mesma via aqui. De repente ele joga para a via da esquerda. De repente ele não sinalizou e jogou na minha frente. O motorista só conseguiu parar quando bateu em outros veículos. A minha infelicidade foi ter batido em algo. Não deu para ver que até então foi muito rápido. E acabei perdendo totalmente o controle do veículo. E aí o veículo passou, cortou a pista e infelizmente atingiu o carro daquelas pessoas. Essa já é a segunda vez que o motorista presta depoimento. Ele foi ouvido pela primeira vez no dia do acidente. O depoimento durou cerca de 40 minutos. O motorista voltou à delegacia para esclarecer alguns pontos para o delegado. Aqui ele disse que no dia do acidente, assim que perdeu o controle do veículo, evitou frear. Isso porque, segundo ele, ficou com medo de bater em um outro carro que vinha logo à frente. Só que essa decisão do motorista piorou ainda mais a situação e contribuiu diretamente para essa tragédia. Pode ser iniciado pelo homicídio culposo na direção do veículo automotor. Ou dependendo das circunstâncias ao final, pode responder, por exemplo, por um homicídio por dólar eventual do próprio Código Penal. O motorista diz não ter culpa do que aconteceu e pede perdão à família das vítimas. Eu gostaria de pedir perdão, mesmo sabendo que não foi por culpa minha, não foi intencional, certo? Foi uma fatalidade. O advogado do motorista diz que o cliente está em contato com todos os envolvidos, menos os parentes das três vítimas fatais. Com os outros carros a gente entrou em contato. Agora com o pessoal que realmente veio a óbito, nós não entramos em contato. Até mesmo porque a gente tem um receio de buscar, mas ele está à disposição para prestar o que for necessário da parte dele e ele está à disposição deles também.